Música Oi gente, aqui é a Rebi Fala aí pessoal, aqui é o Matheus E bom galera, estamos aqui pra gravar mais um episódio da nossa série de Desafio na Vida E o Matheus tá rindo de novo Porque eu bati palma antes de começar e ele não segura, velho Começa a achar o bico, então eu bati no palma Sim, é muito engraçado, você bate palma Caraca mano, mas seguinte galera, no último episódio o que a gente fez, Matheus? A gente fez o... a gente pegou os animaizinhos Sim, a gente pegou o porquinho A gente foi em busca de animais pra poder colocar ali no nosso trequinho, né? Vem cá A gente conseguiu o porquinho Porquinho Oi Tatinha, oi Monteirinho Aí tem que mudar o nome da Tatinha aqui, ó Você decidiu que vai mudar o nome mesmo? Muda aí, muda aí que é nóis Temos vacas Ó, a gente já pegou todos, né? Tipo, todos os animais já Só pra eu criar agora Monteirinho E Tatinha Que da hora, mano, que da hora Então vamos lá, Matheus Vamos procurar os nossos animais? Vamos Ó, tem um porco aqui, ó, fugiu Vamos colher a horta aqui primeiro? Vamos, claro Ó, planta a cenoura direito aí Sim, tem que ser bonitinho Ó, aqui é trigo Aqui Pega o trigo Trigo Trigo, trigo, trigo Ah, você quebrou tudo, véi Eu peguei tudo? Você quebrou tudo a plantação, credo Tava tudo... Ué, tava tudo... Não Matheus, tem enxada aí? Tinha um trigo que não tava bom Você tem enxada? Não Ah, Matheus já foi melhor, hein, Matheus? Planta uns trigos aqui Pra nós Peraí, peraí Tem que ser bonitinho Esse lado aqui é batata Aqui é batata Sim E aqui é trigo Aqui é batata Eu não peguei batata Tem batata assada, mas não dá pra plantar batata assada Não dá pra plantar batata assada, né, Matheus? Imagina Ia ser legal, ó Aqui, boa, plantei batata Ia ser sem... Adicional Ó, ficou um buraco ali, né? Ficou Que droga Ah, depois nós arrumamos Ó, planta trigo ali, ó Vou plantar aqui Sai, porco Aí é trigo Ah, porco... Ó, o porco destruiu Ah, porco Sabe o que eu faço com o porco que estraga, né? Sei Eu pego ele pra domesticar Ah, droga Só porque eu achei que nós ia comer... Mas ele vai morrer mais tarde, fica tranquilo Achei que nós ia comer um pouquinho Confira na mãe Hã? Por que ele não tá olhando pra minha cenoura? Porque a sua cenoura é feia A minha cenoura é bonita, ó Oi, porco Você gosta da minha cenoura? Leva ele lá pra trás, então Olha a minha cenoura, que bonito Começa a procriar os porcos Ele gosta da minha cenoura, ó Deu, ó, que legal Ai, porquinho Abre a porta Todo mundo comendo cenoura, vai, galera Deixa ele entrar Venha Vem Não, não, filha Mãe, entra por aqui Fechou a porta Ah, não, ele tá saindo Foi por porco Não deixa ele fugir Calma Por que eles não querem namorar mais? Eles não querem mais namorar, Matheus Mas tudo bem, Matheus Vamos fazer a vontade dos nossos animais Aê Vai namorar Olha lá, eles vão namorar Atrás da cerca, ó Olha lá Através da cerca Como que isso é possível? E nasceu dentro Nasceu dentro da cerca Meu Deus Esse foi o love mais bonito Que eu já vi na minha vida E isso que eu chamo de pular a cerca, hein Caraca Que love foi esse, mano Tá, Matheus Vamos procurar Procurar Procriar as ovelhas agora Ixi, uma ficou solitária, tadinha Vai segurar a vela Segura a vela, amiga Já segura Já dá aquela segurada Caraca, eu não tenho semente, droga Eu tenho, eu tenho semente Faz galinha Vamos lá Sementinha A gente só tem duas galinhas? Só Olha lá, olha lá Taca o ovo no chão Vai que nasce outra galinha Ah, nasceu um pintinho, meu Que coisinha fofa Joga o ovo, joga o ovo Pra nascer mais um Tomara que nasce Ai, caraca Isso aqui vem no... Nossa, mentira O quê? Deixa eu colocar aqui, galera É que eu fui clicar no sofá Pra poder ver como fazia E sem querer veio um pack de sofá pra mim Eu faço toda vez isso Mas ok, vamos lá Deixa eu tacar o ovo de novo Bang? Bang, não nasceu nenhum É tudo bem Tudo bem, Matheus Ah, era pra nascer uma galinha Vem, porco Esse porco aí é teimoso, mano Ele é teimoso, ele para de seguir do nada, mano Ele é muito teimoso, esse porco, velho Dá mó raiva dele Tô com vontade de matar ele Ele é o revoltado da família Agora O amor das vacas também Ó Ó Sensacional Sensacional Matheus, depois a gente tem que fazer também Tesoura pra pegar lã, né? Aliás A gente, galera Falta a gente fazer Alguns móveis da nossa casa Inclusive sofá E sofá é feito com lã Então acho que a gente já pode ir lá Pegar uma... Eu tenho uma coisa que pode ajudar O quê? Olha aqui, vem cá Você tá aqui? Hum Olha isso Pã Uou, boa, Matheus Boa, moleque Boa Vamos lá, nasceu dele agora Boa, Matheus Boa, Matheus Ai, ai, não me bate com a tesoura Boa Boa Ai, mano Será que dá pra tirar? Vou denunciar a lei do Mario Penho Errou Eu tinha batido Eu tinha subido no monteiro Monteirinho Vamos lá Ó, pegou mais uma Você não gostou da minha piada, não? Beringue? Não foi Tá, vamos pegar então o lã Deu meu tiro certo em você Pegar lã então pra gente Filha da mãe Boa Ficou Ficou tudo pelado, meu Tá peladinha Tá peladinha Tá todo mundo pelado Nossa, sabe que seria muito louco O quê? Poder, tipo, tosar a galinha e vir em pena Nossa, eu sou uma gênia Tem como? Não Eu acho que ela tem que crescer, né? Vai na grana Não dá Não tem como, não tem como Tá, então vamos fazer o sofá agora Vamos fazer o sofá Eu acho que a gente tem um pouco mais de lã lá, Matheus Se eu não me engano Sofá sensa Um sofá sensacional Ó Abrimos as duas portas, viu? Que da hora Abriu? Oxi Ah, dá pra fazer lã Dá pra fazer lã com A gente tem mais lã aqui Dá pra fazer Sofá, eu acho que é só com lã branca, né? Não, dá pra fazer de todas as cores Certeza? Aham Então faz Aqui, ó Faz o que eu quero ver Só que a gente não tem o suficiente lã Dessa cor aqui Então não dava Só dá pra gente fazer o cinza É, tá como só chover, mano Ah não, pera Sofá Será que sofá é sofá de lã branca? É Ah, sério? Faz com lã branca Ah, é só com lã branca, mano Conseguiu fazer? Vou fazer Ah, achei que dava pra fazer com mais Tudo bem, né? Tem mais um lá na piscina, ó Você viu? Ah, deu pra colocar só um Achei que ia vir um sofá mesmo Ó Vamos pegar o daqui de cima Da piscina E pôr aí pra ver se fica maior Você já fez sofá? Eu fiz um Ó, vou pegar aqui Ó, ele dá uma bugada Quando vai quebrar Ele dá uma bugada Na hora de quebrar, não é verdade Agora eu vou colocar lá do lado daquele outro Boa, boa, Matheus Já vou tirar a chuva aqui Será que vai dar certo? Aqui, boa Eu acho que sim Ó, deu certo Ficou bonitinho Ficou bonitinho? Deixa eu ver Olha lá, olha lá Olha lá Ó Senta aí Ó, vamos colocar a TV aqui agora, Matheus Vai, põe aí Assim, ó Não, não ficou legal Senta aí Coloca aqui, ó Do lado da janela Do lado da janela, Matheus Senta aí no sofá Ó, a gente tira a janela Tira a janela Para de teimar Tira a janela Ah, é, o banheiro não pode Aqui não é banheiro O que que é aqui? Aqui não é banheiro Aqui é só o hall Vai, coloca aí, Matheus Bem no meio Ai, ai, tô bugado Boa, Matheus Agora troca de canal Senta aí, senta aí no sofá, Matheus Olha, mano Vamos assistir a televisão aqui, meu Agora nós assiste a TV Olha que da hora A TV, olha lá, lá, lá Ó, ó Cuidado Ó, papai Noel Não, não é o papai Noel Tá, Matheus Vamos lá, então A gente precisa fazer mais móveis Cala a boca Por que sim? Ó, a TV não cala a boca, velho TV zona chata, mano Como desliga? Meu Deus O que? Desligou Boa, Matheus Precisamos fazer, então Uma É Como que fala, cara Aliás, como que chega Aqui, esse mod Aí a gente precisa fazer uma Um computador Que é uma coisa meio complicada de fazer Precisamos fazer isso daqui também, ó Computador, velho A gente precisa de ferro Olha, Matheus A gente faz isso aqui, velho A gente tem iron bar O que? O que? Fazer o que? Fazer o que? Fazer o que? Buguei Uma torradeira Aqui a gente tem iron bar Hã? Tem quartzo também Deixa eu ver O que que tá fazendo? Aqui, eu vou fazer uma Uma torradeira, Matheus Torradeira? Só precisamos de um pistão Precisamos de um pistão, Matheus Hã? Aqui temos coisa Eu vou fazer um pistão Pra terminar a torradeira Só que a gente precisa de um iron Você tem um iron, Matheus? Lama preta Bloco de quartzo Deixa eu ver aqui no baú se tem Ah, eu tenho iron Boa, graças a Deus Achei que não tinha E só ia faltar isso pra gente fazer E pedra Pedra tem aqui Beleza Deixa eu fazer então Pedra tem aqui também Aqui, aqui Aqui Primeira vez que eu faço Um pistão na minha vida Boa E agora dá pra gente fazer a torradeira Olha Eu também Acho que eu nunca fiz um pistão Aqui, arenito Três lãs pretas Três lãs pretas Quarto A gente tem porta sobrando Iron bar E pistão Deu Deu, Matheus Desmatou a torradeira Olha só que sensacional Olha só que legal Nossa torradeira Só que não dá pra colocar pão Oxe, claro que dá Não dá não Não? É só de enfeite Ah, tá bugado Que pena, cara Era pra dar, véi Sério Ó, vou colocar um pão aqui Bugou Não dá Não dá pra colocar Droga Ah, era pra funcionar Eu acho Que droga, mano Que droga Mas tudo bem Matheus, precisamos fazer um prato também Ó, por que você tá me dando lã? Sei lá Tem prato nesse mod? Aqui, tem Deixa eu ver Prato Três quartos Pratão É facinho Três pilar bloco Tanto faz E como que faz O copo mesmo? Hã? Copo Aqui É vidro, né? Vidro Vou fazer um copo Porque eu já fiz um prato Agora eu vou fazer um outro copo pra você E o copo? Aqui, ó O copo ainda tá na mão Aqui, ó, Matheus Ah, painelzinho Pega Pega Esse aqui é seu prato Opa Seu copo E aqui é o prato E meu copo Uma batata Eu não consigo colocar meu copo Vamos comer batata Porque a gente vai ficar monstrão Boa Vamos comer, então, Matheus Batata assada aqui, ó Olha, eu como muita batata Sou esfomeado É infinita a batata Bagulho é infinito Até buguei a batata Vem uma mais aqui pra mim Agora desbuguei Caraca, mano Ficou da hora Conseguimos, então Fazer a reprodução Tinha que colocar suco aqui Hã? Tinha que colocar suco no copo Hum, não tem como Não tem como Sério? Sério Ó, a gente tem esse blender Pra fazer também Ai Ah, por quê? Blender Precisamos fazer um blender Galera Então esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês que assistiram E cara, a gente tá Eu, Matheus A gente tá empolgado Será que tem muita coisa pra gente fazer ainda Então Hã? Toma pra você Que? Toma pra você Ah, muito obrigado, Matheus Monteiro Duas Duas? Quero mais uma Muito obrigado Tá ligado? Recebe e fala Quero mais Boquê de flores Para a donzela Meu Deus Você ganha 100 contos Sua tia Eu falo Obrigada, tia Mas eu queria 200 Tá ligado? Caraca Mas galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like, favorito Inscreva-se no canal Que é muito importante Inscreva-se no canal do Matheus Que vai estar na descrição Me sigam em todas as redes sociais Que tá aí na descrição E que eu falo com vocês o tempo todo Snapchat, Twitter, Instagram E Facebook Beleza? Então é isso Um beijinho pra vocês E... Falou! Falou!